Bom dia, amigas! Tudo bem com vocês? Tô aqui começando esse vídeo pra vocês, tá? Vou mostrar organizando a dispensa, fazendo aquele tempero que eu falei pra vocês com bacon, alho e cebola e um pouquinho do meu dia, dessa quarta-feira, tá? Espero muito que vocês gostem, tá bom? E se você ainda não é inscrita no canal, está chegando aqui através desse vídeo, seja muito bem-vinda, tá? Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho pra estar recebendo as notificações de toda vez que eu posto vídeo pra vocês, tá bom? E deixa aquele joinha bem bonito pra mim, tá bom, amigas? Ajuda aí, dá uma força aí, tá bom? E eu vou estar mostrando o tempero pra vocês e o meu dia, como eu já falei, tá bom? E ainda tem a dispensa pra organizar, porque eu já vim aqui preparar as misturas, que eu vou estar congelando tudo e vou deixar a dispensa por último, certo? E já estou cozinhando o feijão, aquele feijão pretinho, calabresa, bacon, humm... E vou temperar com esse meu temperinho, ó, fica uma delícia. Vamos lá que eu vou estar mostrando o tempero pra vocês. Para o nosso temperinho, eu vou estar usando o bacon, ó, um pedaço assim de bacon, eu vou tirar o corinho e vou guardar pra pôr no feijão. Um pedaço assim de bacon que eu vou picar, uma cebola, dois dentes de alho e um pouquinho de cheiro verde, tá bom? De cebolinha, o que eu mais gosto é a cebolinha. Gosto de cheiro verde também, mas a cebolinha é o mais gostoso. E a gente vai usar o nosso mini processador, tá bom? Manual, tá? Pessoal, eu vou estar processando aqui, tem o alho, a cebola, a cebola não, a cebolinha e o bacon, tá? E aí depois eu acrescento a cebola. Que belezinha! Bacon, o alho e o cheiro verde, tá? A cebolinha. Agora que eu vou colocar a cebola. Vou colocar um pouquinho que eu vou precisar tirar daqui que não vai caber. Olha como ficou nosso temperinho, tudo misturadinho, bem trituradinho, prontinho pra você temperar uma carne, feijão ou o que você quiser, né? Franguinho, olha só. Hum, que delícia! Vocês vão amar, façam, dá um sabor na comida, gente. Que vocês vão amar. Nem aparece o bacon, ó, tudo trituradinho. Agora eu vou estar cortando a minha peça de contra filé em bife, tá? E vamos lá, né, gente? Fazer os bifinhos. Separei as misturas. Aqui é o franguinho que eu já temperei com aquele temperinho nosso de cebola, alho que eu ensinei vocês. Páprica, sal e mostarda e chimichurri. Aqui tá a carne moída toda separadinha. E aqui eu separei, ó, o contra filé, filé de costela e marquei com a etiquetinha pra eu saber qual que é. E o contra filé. E aqui é o picadinho, a pontinha que sobrou do contra filé, eu piquei e coloquei aqui. Contra picado e agora a gente vai congelar. Olha esse feijãozinho. Olha que delícia! Com o nosso temperinho, olha! Hum, que delícia! Engrossando. E agora o arrozinho também tá pronto. Falta só passar o bifinho agora. Oiê! Tudo bem com vocês? Tô aqui na fila. Nem falei, né? Tô aqui no posto São Paulo e Minas. Eu vim onde a gente ganhou um vale-ducha. E eu tenho que aproveitar, né, gente? Não gosto de lavar carro. Tô aqui numa pequena fila que eu já vou mostrar pra vocês. esperando pra chegar a minha vez de passar naquele aparelhinho lá, sabe? Que lava o carro. E é isso, gente. Daqui a pouco eu vou pra casa. Porque eu já deixei a louça lavada, mas falta limpar a pia. Falta limpar fogão. E falta guardar as coisas na dispensa. Que não deu tempo ainda. Porque de manhã é corrido pra mim. De manhã tem bastante coisa pra fazer. E fiquei separando as misturas hoje. Picando, já temperando, né? Como vocês viram. Aí já emendo almoço. Aí quando a gente vê, já tá na hora de almoçar e levar o filho pra escola, né? E deixa eu mostrar a fila pra vocês. E já depois a gente se vê lá em casa. Eita que não quer desligar! Filhinha! Olha que coisa! Vamos esperar? Vamos esperar? E aí Tchau Cheguei, já lavei o carro, já tô em casa Estendendo os panos de prato Olha o que eu falei pra vocês no vídeo de comprinhas Para o lar Compras do mês, né? Sobre o pinho sol Sobre o pinho Olha como os panos ficaram branquinhos Eu deixei eles de molho no pinho E depois bati no ciclo longo da máquina Olha Ficaram super branquinhos, ó Tô terminando aqui de estender roupa Pode usar, viu? Roupa branca Fica bem mais branquinha Bem mais limpinha Olha que beleza Tão brilhando esses panos, né? Já temos louça lavada Fogão limpo Mas vamos guardar as compras, né? Os produtos de limpeza eu já guardei Agora falta só os da dispensa Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Through my shadow, through the sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go Vamos ver a dispensa Gente, só tem esse espacinho aqui, né? Então fica meio assim às vezes Mas graças a Deus tá arrumada Eu glorifico o nome do Senhor por cada item que tem aí Porque é o Senhor que nos abençoa, né, gente? É o Senhor que traz a providência pra nossa casa, não é verdade? E aqui tá a dispensa, tá arrumada, viu, gente? Tá tudo limpinha, tudo arrumadinha Mas é o que deu pra fazer, tá bom, minhas lindas? Gente, tudo arrumadinho por aqui Eu esqueci de mostrar pra vocês Cheguei já no vucu-vucu Já cheguei limpando Terminando pia Terminando fogão E eu esqueci de mostrar eu fazendo tudo isso pra vocês, né? Mas graças a Deus tá tudo limpo Tudo em ordem Como eu já mostrei pra vocês Agora eu vou tomar um banho Vou cuidar um pouquinho de mim Porque é 3h09 Eu quero lavar o cabelo Tomar um banho gostoso E descansar um pouco Não é verdade? Até o próximo vídeo Deus abençoe vocês Muito obrigada por ficar aqui comigo até agora, tá? Tchau, minhas lindas!